Fala galerinha, eu tava no tédio, e decidi criar um addon do nosso mascote preferido, Richard Lison, eu fiz tudo, programei e modelei, não consegui deixar 100% fiel, mas dá pro gasto, o que ele faz, abre portas, mata monstros, e domaram com coquinha e guarda 10 itens, o download dele está aí na descrição, via mediafire, infelizmente ele tá sem animação, e é quase um cachorro normal, mas se vocês quiserem, eu posso atualizar o addon, mas me diz aí o que acharam. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho